Oi pessoal, mais uma vez eu aqui com vocês e hoje vamos conversar sobre a paz, sobre a nossa paz, sobre a paz que podemos desejar ao outro, sobre a paz que podemos desejar ao mundo. Como está a minha relação com o Criador? Eu estou calma, eu estou estressada, eu estou desacreditando em mim mesma? Jesus nos convida todos os dias a dizer ao outro, a paz esteja com você. Então, vamos nos apropriar dessa fala e repeti-la, a paz esteja com você, a paz esteja comigo, sim, vamos nos proporcionar paz, vamos buscar a paz que está dentro de nós e que muitas vezes nos perdemos, nos afastamos dela. São tantos os motivos que nos afastam da paz. As doenças, as brigas, as decepções, a falta de emprego, as humilhações, são tantas e tantas coisas, motivos, acontecimentos que nos tiram a paz, mas primeiro vamos nos sentir merecedores da paz, vamos nos sentir merecedores da alegria, da saúde, do amor, vamos tomar posse desse presente que o Criador nos deu, que é a paz, que é o equilíbrio, que é o amor. Lá em Lucas, no capítulo 10, logo no início, Jesus pede que discípulos vá de dois em dois, de casa em casa, de cidade em cidade, pregando a paz. E ele alerta, não leve muita coisa, não leve bolsas, sacolas. Eu penso que Jesus está pedindo para a gente, tire o peso, me procure, me busque, me encontre, eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui do seu lado, para cuidar de você. Desapegue, tire de você a sacola do medo, tire de você a mala que te incomoda, dá dor, tire de você todas aquelas coisas que te pesam. Entrega tudo para Jesus, sim, Jesus recebe tudo, Jesus quer a sua paz, Jesus quer a sua alegria, a sua saúde. Jesus quer te ver feliz, limpe tudo, peça perdão, lave seu coração, Jesus é seu amigo, Jesus é o nosso bom pastor, ele quer nos dar a paz, ele é a paz. Não tenha vergonha de falar tudo que está no seu coração, tudo que está te pesando no coração. Fala tudo para Jesus, ele gosta de te ouvir. Senhor, a tua paz está em mim, e eu devo encontrá-la. Eu te peço perdão por todos os meus erros, por todo o peso que eu entreguei para alguém, quando deveria entregar para você. Obrigada. Quando você diz, vá de dois em dois, eu penso que você quer que a gente se una entre irmãos, entre pais, entre filhos, entre amigos, sim, vá de dois em dois, vá juntos, caminhem juntos em busca da paz, levando a paz, me leva para o outro. É isso que eu acho que você quer de nós. Oh, Jesus, como somos bobinhos, como somos bobinhas, você está aqui, você está presente, e nós, com nosso egoísmo, com nosso medo, nos afastamos de vós, mas você permanece do nosso lado o tempo todo, eu creio. E eu te entrego, os meus familiares, eu te entrego, tudo que sou, tudo que tenho, para que eu possa ser leve, para que a paz reine no meu coração, para que eu possa levar a sua paz, a minha paz, a nossa paz, a todos que encontrarmos pelo caminho. Acalma, Senhor, o nosso coração, nos faz crer que tu és a nossa cura, tu és a nossa paz, a ti, meu Deus, eu entrego tudo que sou, o meu corpo inteiro, o meu coração, meus pensamentos, e que eles sejam positivos, que eles sejam fervorosos, que eles mostrem quem é vós. Obrigada, Senhor, por tanto amor, por tanto carinho, por tanto respeito por cada um de nós. Eu me entrego a ti, eu te louvo, eu te bendigo e te agradeço, e sobretudo eu te peço perdão, perdão por tudo, para que a paz venha e permaneça em mim, e que eu possa distribuí-la aos seus. Que a paz do Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós, hoje e sempre. Fique bem, fique em paz, e até a próxima.